Música Esse é o último vídeo de compilação da Avenida Europa Dessa sequência que a gente tá fazendo E a gente escolheu um tema muito especial Pelo menos pra mim A gente tá falando dos JDM Japanese Domestika Marketing Que em português se traduz em João dorme muito É, tá bom De verdade rapaziada Só carro japonês top Então mano Eu normalmente peço meta de 500 likes Mas nessa vai ser de 1000 likes Porque carro japonês merece Se você é fã vai compartilhar no whatsapp Vai se inscrever agora no canal se não for inscrito Tamo junto e bora pro vídeo Música 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 Mais uma aí Pega a foto nunca Música 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 Aê, cara Rodeiro, porra Esse é Rodeiro Essa entra Porra, que orgulho que eu tenho amenaza a Rodeira Música Música Caralho, é bom demais, é bom demais Vamos, vamos, cara Vai, Tio Amigo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aquela foto louca Paramos para os nossos comerciais Nossa, esse homem... É animal Olha o japa, deixa eu sair Opa, muito bem ganador O que é isso? O que é isso? Só precisa aprender, hein? Não é que o carro tá zoado É que ele faz a bomba ninja pra ninguém poder anotar a placa dele Porra, o cara é ninja Dois, tem um outro aqui Ah, é verdade, olha, salve Acelerador Acelerador Tinha que seu veio, né? Acelerador 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 Vamos para a foto Vamos para a foto Olha a foto Olha a foto E aí Olha a foto A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Aí ó, pega a foto do Monstra Aí ó, pega a foto Nossa Deixou, não é cara, velho Rondeiro, Dami Tá de 2-0 Manco, manco, manco Mas é rondeiro Olha a foto Aí, beleza Nossa, velho Ele passou na poça em cima dos caras ali, velho Um... E aí E aí E aí Valeu! Olha o outro aí, foi o que eu disse a motorista de ônibus, a que ponto nós chegamos. Vai tio Amil! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.